Youtubers Life. Eu como um youtuber, ainda mais pra quem tiver vendo isso editado depois, vai fazer mais sentido ainda. Eu sou um youtuber, né? Não tem como dizer que não. A essa altura do campeonato, acho que, por mais que eu queira, não consigo mais fingir que não sou. Quero ver se isso aqui se parece um pouco com a minha vida de verdade. E eu vou dizer mais ou menos pra vocês o que que eu faço no meu dia a dia. Por que que eu moro no sótão? Porra! Não, não, não. Calma aí. O cara já começou com um PC pica... Ih, ele tava jogando Youtubers Life, oh my god! Javier, parabéns. Você é o primeiro a completar o Youtubers Life, um experimento social pra encontrar os futuros youtubers mais promissões. Como assim? Eu nem... Eu recém iniciei, cara. Seu potencial nos chamou atenção, então estamos lhe dando ingresso dourado pra vir morar na cidade New Tube. A cidade onde vivem os melhores youtubers. Caralho, imagina o caos que ia ser essa merda. Cara, aqui o recomendado é eu ir pro centro. Centro. Centro da cidade. Bom, eu vou ir no centro da cidade porque tá recomendado. Aliás, o centro que não é o centro. Ô, escolha. Vamos começar a preparar o seu apartamento. Vistas como um verdadeiro youtuber... Ah, qual é? Vistas como um verdadeiro youtuber. Tô com uma camisa do Star Wars agora. Ah, um short cagado ainda. Um short que provavelmente deve ser de pijama até, talvez. É isso. Essa é a vestimenta de um youtuber? Mano... Isso aqui não é roupa de um youtuber. Isso aqui é a roupa do próximo personagem do Fortnite. Tá, vamos fazer esse personagem ser, obviamente, o mais próximo de mim. Porque a gente quer ver, né? Tá, é exatamente eu saindo aí, ó. Yey! Cheguei na minha nova cidade. Estou muito feliz, caralho. Caramba, olha. O Xavier já está me esperando. Não é muito grande por dentro, mas isso é só por enquanto. Com o tempo, você vai poder decorar e expandir como quiser. Vou expandir esse teu cu, Xavier. Não tô curtindo essa cidade, não. Quero ver meu quarto. Deixa eu ver meu quarto. Abrir pacote? Vamos ver. Ah, não. Ganhei um drone. Regite o nome do drone. Ih, é um drone mesmo? Bom, vamos usar, então, o nome baseado no que vai acontecer na vida real com ele, né? Que é empoeirado. Ele não vai ser usado e vai ficar guardado no armário. É um prazer conhecer você. Meu propósito é gravar seus vídeos e ajudar no que for possível. Ô, meu amigo, assim, até querido e tudo, mas tem a minha webcam, entendeu? Primeiro passo, aprender a gravar vídeos. Ô, seu filho da puta. Com licença. Isso aqui é como eu quero que me chamem. Vamos de realidade, né, Vitor? Seu canal. Gema, please. Escolha o dia do seu aniversário. Um dia. Hã? Que? Dia 29 do inverno, vai. Legal! Não tem! Que bom! Legal! Não tem como eu fazer aniversário no meu dia. No meu aniversário. Então vamos de 28 do inverno. Vamos lá, vamos gravar vídeos. Agora tá minha cara mesmo. Alterar câmera. Vamos lá. Ah! Não dá pra realmente alterar a câmera. Só dá pra mudar o ângulo já pré-setado. Achei que eu podia escolher, tipo, gravar dentro do meu nariz. Que isso? Eu não sei se eu tô puto, se eu tô concentrando todo o meu ki, velho. Para iniciar o vídeo, você cumprimenta timidamente. Você entra cheio de energia. É isso aqui mesmo. Fala, rapaziada! Mais um vídeo aqui no canal Gema, please. Você faz uma crítica construtiva. Enquanto é sua piada ruim? Você tem um ataque de riso. Você acha que é uma boa dica? Não. É tudo uma piada ruim sempre no meu canal. Lol, fiz até o L dos losers. Você responde a um hater do vídeo anterior. Cara, já tá assumindo que eu tenho haters, porra. Cara, eu vou rir dos haters. Pra parar, você se despede. Você pede por inscritos. Peço por inscritos. Não tô pra brincadeira, não. Ficar fazendo essa porra aqui de graça. Tá pensando o que, porra? Ó, minha gravação deu três estrelas. Tendências capturadas foi meia estrela. Não entendi que tendência era pra eu estar capturado com essa porra, mas tudo bem. Lista de videoclipes. Vamos lá. Esse é o editor de vídeo. Que isso? Por que que eu tô fazendo uma saudação muito suspeita? Esse é o editor de vídeo. Você pode usar ela pra editar seus vídeos e dar seu toque pessoal a eles. Vou começar cortando essa parte do vídeo. Se conseguir conectá-los do início ao fim, você ganhará um belo bônus. Vamos lá. Vamos libertar a minha criatividade aqui. Por que que tem dois, três? Ah, tá. É literalmente um quebra-cabeça. Se eu mando esse daqui, ele não conecta. Então eu sou obrigado a mandar esse aqui. E aí se eu mando esse aqui, ele conecta. Só que se eu mando esse aqui, ele não conecta. Nem sempre vai conectar. Que porra é essa? Tá bom, então. Esse é o meu vídeo. Que bosta. Vídeo bosta. Escolha uma miniatura. Pô, essa daqui é irada, hein? Título. Ah, agora... Pera, dá pra pedir um aleatório. Primeiro vlog sobre hashtag casa. Outro vlog com hashtag casa. Rindo com hashtag casa. Tá, tá, tá. Entendi o teu ponto. Eu tenho que ter a hashtag casa. Que você não sabia sobre hashtag casa e vai te deixar sem palavras. Tá, por que que o nível máximo de satisfação dos inscritos é uma poker face, mano? Como é que funciona essa porra nesse jogo? Tudo que eu posso fazer é ou irritar todo mundo, ou deixar umas pessoas enojadas, ou deixá-las sérias. Ninguém vai se divertir com o meu vlog, é isso? Foda-se. Dei o cu na minha hashtag casa. Não tem como você não pegar views. Dois likes. Toma porra. Nossa, vou até comer uma bolacha de comemoração aqui. Vídeo publicado. Dei o cu na minha hashtag casa. Gravação. Três. Edição. Um e meio. Tendências. Meio. O Dei o cu na minha casa só me garantiu um ponto e meio. Eu duvido, duvido que se eu postasse um vídeo agora no meu canal com o nome de Dei o cu na minha hashtag casa, eu não ia pegar mais view do que isso. Eu tenho que gravar um vídeo comentando alguma coisa pra ver se eu consigo 30 inscritos. Vamos não ser eu, então. Ai, oi, gente. Oi, oi, sou eu. Sou eu. Hoje eu vou comentar um assunto, ó, no modo tranquilo, tá, gente? Ai, a Bely Delphine hoje, gente... Você acaba com o hater do vídeo anterior sem dó. Foi uma boa dica dele, gente, mas olha, infelizmente não posso seguir essa dica. Gente, tchau. Não preciso de inscritos, tá? Eu sou muito foda e humilde. Beijo, lindos. I love you. I love you all. Porra! Como, mano? Tem como gravar um vídeo com mais ponto? Que porra é essa, cara? Tá, esse ângulo. Entro cheio de energia. Me gabo. Um poltergeist aparece e eu faço uma piada ruim. Que eu não tô nem aí pro poltergeist. E aí eu peço por inscritos. Toma! Toma! É isso! Três pontos. Vídeo bom! Agora vocês vão ver minha edição, meu poder todo de edição. Começou com esse. Bateu nesse, bateu nesse, saiu nesse. O quê? Aí é esse e aí é esse. Tá lá o vídeo perfeito, porra! Adicione um título. Não, analisando o pior... É sempre assim, né? Canal de hashtag casa. Toma, toma. Não tem como, mano. Qual é? Qual é? Comemoras o quê, boçal? Pegastes nenhuma visualização, seu merda? Deu o cu na minha hashtag casa finalizado. Gente, olha o plot twist! O deu o cu na minha hashtag casa recebeu mais views. E mais inscritos e mais moedas. Confira as tendências do dia pra Gavari publicar um vídeo de acordo. Ah, o que que tá nos trending topics hoje, gente? Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala essa tua boca, Xavier. Caralho. Cala a boca, Xavier! Cala a boca! Ah, e tem um videogamezinho. Dite of War. Não vou jogar. O console Rony Play Studios One. Foda-se. Hashtag aventura. Gênero de jogo. Não quero. Gatos. Ridículo. Ridículo. Tema ridículo. Vou fazer de Date of War. Vai, é o que sobrou. Caralho. Todos os temas são merdas. Bom, meu canto gamer vai ser aqui, né? O único canto que me sobra. Vamos lá. Canto gamer. Ô, gostosinho isso aqui, hein? Ah, eu tenho que ir lá comprar o jogo. Tu tá de máxima sacanagem com a minha cara. E aí, girl? Qual é? Tá vendendo aí um... Ih, seu brabo, hein? Valeu, linda. Já vou comprar esse aqui também, que depois... PUBG. Era isso. Era isso que me faltava. Vou comprar mais uns loucos aqui, ó. Geocraft. Tá lá. Comprar esse console aqui não posso. Puta que pariu. Não tem dinheiro. Fui embora. Falou. Tem que comprar o console? Eu acho que eu não vou mais poder comprar o console, porque eu me perdi e comprei três jogos, velho. E aí, cretina, safada? Me vende um console? Filha da puta! Vou destruir a tua loja. Vou destruir a tua loja. E aí, gato? Tem canal de culinária. Canalzinho de maquiagem. Qual é, porra? Qual é, porra? Fazer um collabzinho? Eu e você na cama? Fazer um TikToks? Um TikToks dançando? Fazer um TokTiks? Quer fazer um TokToks? Um TokToks no meu Cox? Vai embora, então. Eita, porra! Era pra eu falar com a gostosa mesmo. Pô, minha filha, minha querida. Volto a te ver mais uma vez. Me atende com amor no teu coração. Olha, veio direto falar comigo. Posso ajudar em algo? Pode. Você é um novo youtuber na cidade. Bom, Xavier me ligou e pediu pra lhe dar isso. Cadê? Aqui está o console RuniPlay Studios e o jogo. Porra! Ô, minha filha, eu vim aqui antes e comprei essa merda. Me dá reembolso. Vagabundo, eu vou sair dessa loja e voltar. Se tu não aceitar essa porra dessa cópia... Fechado. Querida, o negócio é o seguinte. Eu já tenho essa porra, linda. Eu já tenho essa merda. Quer isso aqui, ô, Flávia? Porra! Tá, vamos gravar uma playzinha do Dight of War, esse daqui. Você tem a chance de dar um combo mas-but? Eu me despeço. Acho que isso aqui vai me dar mais ponto. Tá, sei lá. Foda-se. Foda-se essa merda. Se eu gravar um vídeo bom nessa porra desse jogo, foda-se. Esse é o vídeo. Cara, tive oito likes. A pontuação final foi a minha mais alta até então. Eu espero que isso signifique que o vídeo vai bem pra caralho. Ó, 127 views, 60 inscritos, seis moedas. Dois haters vagabundos que não têm mãe como a mãe deles. Achei o modo câmera. Eu e um furry bizarro. Ele curte pinto de cachorro? What the fuck, man? Boa porra. É hoje que eu consigo a atenção da Blair. 192 curtir mais que meus inscritos. Pera, pera. Vamos fazer uma sequência então. Perfeito. Gente, socorro. Tô sendo perseguido por um peludão. Tarado. 201 curtir. Porra. Nossa, eu tô muito bem, mano. What the fuck? Ele desintegrou, mano. Eu matei o peludão. Mano, que porra é essa? As poses que tem, cara. Mano. Flutuando, pensando o quanto esses merdas na minha frente ainda vão pagar por minha assinatura. Hashtag sonhos. Pronto. Caralho, caralho. 797 curtir. Nossa, que foto. Que foto, porra. Ah, não. Publiquei sem nada. Porra, ainda foi bem pra caralho. O que é isso? Eita. Eita. Nossa, vou dar pra ela essa HQ de romance. É pra ti sim, linda. Obrigado. Eu acho... É... Qual é? Ui! Caralho, tô conseguindo quase conquistar ela, cara. Perfeito. Jogos picas na loja da minha... Namô. Será que é minha Namô? Hashtag esperança. Hashtag vai que cola. Já sei, vou comprar uma comida muito pica e vou entregar pra ela. Rolanigiri? Perfeito. Passar a mensagem correta. Valeu, tia. Isso é pra mim? Sim, gato. Curtiu? Obrigado, eu acho. Desculpa o meu péssimo humor. Passei a noite jogando Undead Souls. Gente. Ela é perfeita. Pô, alcancei o nível máximo do coração com ela. Já sei, vou tirar foto com essa outra aqui, ó. Tô curtindo alguém aí. Mas assim... Nem é pra fazer ciúmes em outra pessoa. Hashtag Undead Souls foda. Ah, meu Deus. Tem que correr pra ela. Vai que aparece um outro cara. Tá tentando dar em cima da minha namorada, seu merda? Babaca. Cinco segundos antes de eu meter uma muqueta poderosa na fuça dele. Você sabe, o meu amigo Edgar coleciona itens especiais no porão. Você pode perguntar se ele tem algo pra me emprestar? Algo divertido? Ai, caralho. Eu acho que eu tô sendo usado. Agora ela quer que eu compre jogos pra ela. Peça coisas pra outro macho. Tô triste. Tô em depressão. Não achei que ia acabar assim. Filha da puta. Sakura, Sakura. Nasei konani kura kunari moshita. Peta lascai por onde cê passa. Tasuke soせて kudasai. Sakura, Sakura. Nasei konani kura kunari moshita. Peta lascai por onde cê passa. Tasuke soせて kudasai.